Olá! Vamos iniciar mais uma aula da Khan Academy Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre a cinética de decaimento radioativo. O estrôncio 90 é um isótopo radioativo que sofre decaimento beta. Como o decaimento radioativo é um processo de primeira ordem, os isótopos radioativos têm meia-vida constante. A meia-vida é simbolizada por T com o índice 1 sobre 2. E este é o tempo necessário para a metade de uma amostra de um determinado isótopo radioativo decair. Por exemplo, a meia-vida do estrôncio 90 é igual a 28,8 anos. Digamos que comecemos com 10 gramas do isótopo radioativo estrôncio 90. No eixo y, colocaremos a massa de estrôncio em gramas. No eixo x, teremos tempo. Quando o tempo é igual a zero, temos 10 gramas do nosso isótopo. Como a meia-vida do estrôncio 90 é de 28,8 anos, se esperarmos 28,8 anos, nossa massa passará de 10 gramas para 5 gramas. O próximo ponto em nosso gráfico seria de 5 gramas, e esse tempo deve ser 28,8 anos. Se esperarmos mais 28,8 anos, vamos passar de 5 gramas para metade disso, o que seria 2,5 gramas. O próximo ponto seria aqui em 2,5. Se esperarmos mais 28,8 anos, passaremos de 2,5 gramas para 1,25. Isso está aproximadamente aqui em nosso gráfico. Este gráfico mostra uma queda exponencial. Digamos que fomos solicitados a descobrir quanto do nosso isótopo radioativo de estrôncio resta após 115,2 anos. Teremos que pegar 115,2 anos e dividir pela meia-vida de 28,8 anos. E fazendo isso, percebemos que 115,2 é realmente apenas 4 meia-vidas. Uma abordagem para este problema será começar com 10 gramas. Depois de uma meia-vida, teremos 5 gramas. Depois de outra meia-vida, teremos 2,5 gramas. E depois de outra meia-vida, teremos 1,25 gramas. E, finalmente, após outra meia-vida, teremos 0,625 gramas. Resolvendo o problema desta forma, podemos ver que é uma, duas, três, quatro meia-vidas. Então, nossa resposta final é 0,625 gramas restantes após 115,2 anos. Outra abordagem para resolver o mesmo problema seria começar com 10 gramas e multiplicar isso pela metade para obter a quantidade restante após uma meia-vida. E poderíamos fazer isso mais três vezes para obter a quantidade que resta após quatro meia-vidas. Também podemos escrever isso como 10 vezes 1 sobre 2 elevado a 4. Todas essas abordagens nos darão a resposta de que 0,625 gramas de nosso isótopo radioativo permanecerá após 115,2 anos. Para uma reação química de primeira ordem com o reagente A, a lei da velocidade nos diz que a velocidade da reação é igual à constante de velocidade K vezes a concentração de A à primeira potência. Uma vez que o decaimento radioativo é um processo de primeira ordem, podemos escrever que a taxa de decaimento é igual à constante de taxa K vezes N à primeira potência, onde N é o número de núcleos radioativos em uma amostra. Uma vez que o decaimento radioativo é um processo de primeira ordem, também podemos usar esta equação para a constante de taxa que vem da equação cinética de reação de primeira ordem, que diz que a constante de velocidade K é igual a 0,693 dividido pela meia-vida. por exemplo, se quiséssemos encontrar a constante de taxa para o decaimento radioativo do estrôncio 90, a constante de taxa seria igual a 0,693 dividido pela meia-vida do estrôncio, que vimos que é 28,8 anos. Quando fazemos esses cálculos descobrimos que K é igual a 0,0241 ao longo dos anos. Outra equação cinética de primeira ordem é a lei da velocidade integrada para uma reação de primeira ordem. A lei da velocidade integrada nos diz que o logaritmo natural da concentração do reagente A em algum ponto T é igual a menos kT mais o logaritmo natural da concentração inicial do reagente A. Uma vez que estamos usando N, que é o número de núcleos radioativos em nossa amostra, em vez da concentração de A, podemos escrever a lei da velocidade integrada para o processo de decaimento radioativo de primeira ordem que diz que o logaritmo natural do número de núcleos radioativos em algum momento T é igual a menos kT mais o logaritmo natural do número inicial de núcleos radioativos. Digamos que começamos com 1.000 gramas do isótopo radioativo de estrôncio 90. E nosso objetivo é descobrir quanto resta depois de dois anos. Vamos usar a equação para a lei da velocidade integrada. Vamos substituir os valores que conhecemos. Já sabemos o que é k. Descobrimos que em nosso problema anterior poderíamos escrever que isso é igual a menos k, que é 0,0241. Também sabemos o período de tempo no qual estamos interessados. Sabemos que são dois anos. Vamos adicionar o logaritmo natural do número inicial de núcleos radioativos em nossa amostra. Não temos o número inicial, mas temos a massa. E uma vez que a massa é proporcional ao número de núcleos radioativos, não há problema em inserir isso em nossa equação. Substituiremos o logaritmo natural por 1. Lembrando que a unidade de massa dessa fórmula é o quilograma. Então, temos que 1.000 gramas de massa é o mesmo que 1 quilograma. E tudo isso é igual ao logaritmo natural do número inicial de núcleos radioativos em algum momento t. O logaritmo natural de 1 é zero. E agora temos o logaritmo natural de n igual a menos 0,0482. A seguir, temos que nos livrar do logaritmo natural. E podemos fazer isso elevando e à potência em ambos os lados da equação. Ao elevar o e à potência em ambos os lados, o logaritmo natural se cancela e obtemos que n é igual a 0,953 gramas. Então, essa é a quantidade do isótopo radioativo que resta depois de dois anos. E assim terminamos a nossa aula e até a próxima!